5 curiosidades sobre a série God of War No primeiro game, você recebe dois números de telefone 0800 ao fechar o jogo no God Mode e por destruir duas estátuas específicas. Quem ligou na época recebia mensagens de voz de Kratos. Congratulations, mortal. We will meet again. Na primeira, ele fala sobre suas glórias no game, como derrotar o deus Ares. Em outra, o diretor de God of War, David Jeff, também está na ligação. Ele provoca o guerreiro e acaba morto pela própria criação. Um easter egg da série que ficou famoso é a presença de minigames picantes durante o jogo. Em momentos de alguns jogos da série, você descobre salas com mulheres nuas esperando o guerreiro. É preciso até realizar alguns comandos para que o desafio seja completado e você receba pontos e outras recompensas. Um Kratos existe de verdade na mitologia grega, mas ele é uma figura bem secundária. Originalmente, ele é filho do titã Palas com a ninfa Stigy e tem um nome que significa Estado. Ele é personificação da força, do poder e da autoridade, sendo um dos guerreiros alados de Zeus. A parte que ele é espartano, fica furioso e sai massacrando todas as entidades do Olimpo, é só no game mesmo. Existe só um God of War que não saiu para um aparelho da Sony. É God of War Betrayal, lançado em 2007 para celulares, no estilo plataforma 2D. O game tem gráficos bem datados e pode nem fazer parte da cronologia da série, mas mantém o espírito original e foi muito elogiado na época. Na trama, Kratos é incriminado pelo assassinato do gigante Argus e precisa escapar da fúria dos deuses. God of War 3 quase teve dois finais bem diferentes. A ideia do criador da série David Jeff era de que a mitologia grega inteira fosse exterminada por Kratos e pela própria humanidade, que deixaria de acreditar nos deuses. Por isso, a mitologia nórdica poderia aparecer nos próximos games. Já a ideia do diretor de God of War 2, Corey Barlog, era de que Kratos virasse a morte, um ceifador em pessoa, com direito a foices no lugar das lâminas. Pelo menos por enquanto, nenhuma das ideias foi aproveitada. Para mais curiosidades sobre God of War e novidades sobre o mundo dos games, fique ligado no Baixo Aqui Jogos.